Música Ei, aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo expõe de mim, eu mando mais Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração O que se vê, o coração sente? O que se vê, o coração sente? E fazer morada E fazer morada O meu coração O meu coração O meu coração E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração 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 sente? E fazer morada 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 A CIDADE NO BRASIL